Oi, 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 fala comigo, caralho, oi, oi, piranha, fala com o Salatiel aqui na Marconi, porra, olha o G, embrasadão, menor, mandando passinho mesmo, ele é pica, ele é foda, quando baixa esse santo aqui, não é uma cuba não, é o santo da putaria, piranha, tu gosta disso, né? Esse é o Salatiel, caralho, só lança as bravas, esse é o GFDC, um alfado mandando, um alfado mandando, um alfado mandando, mas esse é o DJ John Lou, caralho, só lança as bravas. Minha caixinha de segredo Assim que eu chamo ela O que ela quer ouvir eu falo Que eu sei que ela não ramela Mas entre dois amigos Sempre tem intimidade Ninguém vê, ninguém sabe Ninguém vê, ninguém sabe E às vezes nós nos transa Pra fortalecer amizade Ninguém vê, ninguém sabe Ninguém vê, ninguém sabe E às vezes nós nos transa Pra fortalecer amizade Ninguém vê, ninguém sabe Ninguém vê, ninguém sabe E às vezes nós nos transa Pra fortalecer amizade Toda vez é isso Procidro, agora depois do pai Na melhor amiga, agora o mais me canante Sex entre amigos Fortalece amizade Sex entre amigos Fortalece amizade Sex entre amigos Fortalece amizade Na melhor amiga, agora o mais me canante A melhor amiga, agora o mais me canante Sex entre amigos Fortalece amizade Sex entre amigos Fortalece amizade Mas se tu quer ser minha amiga Sex entre amigos Sex entre amigos Sex entre amigos оки AA Amigo, amigos' amigos Sex sua parte Putara e ascente E sigilou na barra Amigo, amigos amigos Sex entre amigos Sex entre amigos Sex entre amigos Ninguém sabe, ninguém vê, ninguém sabe E aí, John? Mas e se eu ti, John Loo? Caralho, só lança brava Caralho, só lança brava Caralho, só lança brava